Senta aqui, não tenha tanta pressa, senta aqui Porque toda essa angústia não fica aí tão quieta Quebra teu silêncio, se abre comigo Senta aqui, não fique assim tão tensa Senta aqui, eu sei que você pensa que ela me incomoda Mas pode ter certeza que eu te quero Eu sei que não é tão fácil me amar assim Com cada segurança no recomeço Com o tempo você vai sentir que as suas dúvidas irão sumindo aos poucos Será melhor pra nós Será melhor pra nós Senta aqui, não jogue tudo fora, senta aqui Confirme agora, não fique aí pensando Juntos acharemos um caminho Eu sei que não é tão fácil me amar assim Com o tempo você vai sentir que as suas dúvidas irão sumindo aos poucos Será melhor pra nós Será melhor pra nós Agora dá um sorriso Eu sei que não é tão fácil me amar assim A gente já brigou demais por essas coisas Vem me amar assim Vem me dar uma força Porque eu te amo Eu sei que não é tão fácil me amar assim Sei que não é tão fácil me amar assim Só o tempo vai dizer Só o tempo vai dizer Só o tempo vai dizer Senta aqui Não tenta dar pressa, senta aqui Senta aqui Eu sei que não é tão fácil me amar assim Com toda a segurança de um recomeço Com o tempo você vai sentir Que as suas dúvidas irão sumindo aos poucos Será melhor pra nós Que lindo, muito obrigado Obrigado